Eu hoje, amado já com a mulher, sem ter um vencedor, e a voz do chão, e com certeza, e com a gente compara, e com o sonho a minha irmã, e com o rio, e com o rio, e com o rio, Eu sou tão bonitinho, bonitinho, você não tem nada a ver Eu sei da fé, meu Deus, a rei, meu Deus, a tua mão Eu sou tão bonitinho, eu sou tão bonitinho Eu sei da fé, meu Deus, a minha mãe, eu sei da fé, meu Deus